É o mito? É a lenda? É o Léo? Tem nome e sobrenome, não é não? Primeiro nome é Léo, segundo nome é Soares. Fala, Léozão. E aí, vamos lá, começando agora, então. Boa tarde, pô. Bora lá, ó. Gente, eu trouxe uma pegada hoje, vocês vão ver que vai ser uma pegada um pouco mais dinâmica, um pouco diferente. A gente já tá fazendo, tipo, uma mini-aula antes de cada item ali, né? Espero que dê certo. E aí, vamos lá. 61, cadê minha caneta? 61, a epidemia do zika vírus, quase fala coronavírus, né? A epidemia do zika vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, portador da dengue, da febre amarela e do vírus da chikungunya. Pra quem acompanha o canal dos impedidos, todo mundo sabe quem é o gordinho e o chikungunya, não é verdade? E aí, cadê ele? Olha o gordinho aí. Fala, Juan. Bem-vindo, babu. Só de boa. Juan, vou até ler de novo aqui, ó. Vamos lá. A gente vai começar agora, beleza? Eu vou estar lendo aqui o enunciado de uma questão sobre dengue, zika e chikungunya. E aí, depois que a gente lê esse enunciado, a gente vai passar por um período de refletição. E aí, eu vou passar uma aulinha sobre isso aí e a gente volta aqui pra responder. Show? Então, olha só. 61. A epidemia do zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, portador da dengue, febre amarela e do vírus chikungunya, né, que não é o do cara dos impedidos, decorre, entre outros fatores, das invenções humanas sobre o meio ambiente, o que cria habitats favoráveis à proliferação desses vírus. Não tô projetando a tela, Yasmin, porque o professor, ele é retardado, foi mal. Deixa eu projetar minha tela aí. O professor esqueceu. Tive um lápis aqui de esquecimento de memória. Agora sim, né, Yasmin? Fala aí pra mim. Tá aparecendo? Eu tava nesse item 61 aqui, ó. Beleza? Então, antes da gente responder ele, agora com vocês visualizando ele muito bem, na verdade, eu gostaria de estar passando alguns slides pra vocês sobre essa doença, tá? Ainda bem que vocês me avisaram se eu não ia ficar passando aqui os slides sozinhos, né? Deixa eu ver se eu... Todos conseguem ver, tá tranquilo aí, né? Dá só um salve aí, alguém. Dá, né? Beleza. Aqui já o spoiler do próximo. Cadê eu e volto? Aí. Então, vamos lá, gente. Quando a gente pensa em febre amarela, zika, chikungunya, bineri, barará, a gente tem que lembrar de dois vetores, tá? Que estão responsáveis ali por estar transmitindo essa doença pro agente final, né? Que no caso seria o ser humano, né? E vamos lá, pessoal. No meio urbano temos um representante e no meio rural temos outro representante, tá? Porém, né, do jeito que as coisas são hoje, né, as cidades elas são construídas muito depressa em locais que antes eram até rurais, tá certo? Então a gente tem, às vezes, até aparecendo esses dois vetores aí. Então a gente tem que ficar muito esperto quanto a eles, tá? Então tá aqui a cara dos dois indivíduos o famoso Aedes aegypti, tá? Como vocês conseguem perceber, pessoal, o Aedes aegypti é um pouco mais escuro, tá? Mas o que ajuda vocês até a identificar esse mosquito, né, são essas listas brancas que ele tem, tá vendo? Vocês conseguem ver, ó. Então, ó, pousou no braço, tem pintinha branca, entendeu? Já mete um repelente na cara dele, sacou? Já mete um repelente, já botou uma camiseta, já se cuida, cuidado e pega a raquete, né? E aí aqui tá o Aedes aegypti, tá? Como vocês conseguem ver, ele tem um tecido aqui um pouco mais claro, mas ele tem aqui também as mesmas pintinhas brancas, entendeu? E aí, olha só, pessoal, em relação a... Aqui é só o roteirinho da aula, né? Em relação a esses dois vetores, tá bom? Eles vão ser o quê? Responsáveis por contaminar as pessoas com a doença dengue, zika, chico-múria. E a febre amarela também. A ideia aqui em si é falar sobre o ciclo de vida desses mosquitos e também falar sobre essas doenças em si, né? Como vocês sabem, no Paz 2 caem demais essas doenças aí, tá certo? Então, olha só. Chega uma pessoa, aí vamos conversar separadamente, tá? Coloca aqui só pra mostrar pra vocês, tá? A ideia aqui é falar separadamente dessas três principais doenças. Falar separado de dengue, falar separado de chikungunya, falar separado de zika, tá? Depois a gente vai juntar essas informações aí pra gente estar respondendo lá, beleza? Então, olha só. Primeiro vamos falar sobre dengue, pessoal, que é uma doença que tem como vetor o Aedes aegypti, tá? Antes da gente estar até começando aqui, vale lembrar alguns pontos muito importantes, que é o quê? Ciclo de vida do Aedes, tanto o Aegypti quanto o Albupictus, tá? Eles são mosquitos que têm o hábito de hematofagia, ou seja, de sugar teu sangue, né? Te dar aquela velha boa picada, né? Apenas no período gestacional, ou seja, quando esse mosquito estiver grávida. Professor, se o mosquito homem não fica grávida, então quer dizer que só a mosquita fêmea, exatamente, só a mosquita fêmea vai picar? Gente, exatamente, tá? O Aedes aegypti, o Aedes albupictus macho, ele não tem esse hábito de hematofagia, né? Ou seja, de se alimentar com o meio do sangue, tá bom? O Aedes, o que ele faz? Ele mete o bakuri na mosquitinha e a mosquitinha vai ter a necessidade de estar fazendo essa hematofagia, tá? Outro ponto também importante é o seguinte, onde é que vão ser colocados esses ovos? Vocês já estão cansados de ver a propaganda do GDF aí, né? Esses ovos vão ser lançados na água parada, beleza? Tá, então eles vão estar localizados em água parada. Então, em água parada é onde se coloca o ovo, né? Então, pessoal, se você quer impedir com que eles coloquem ovos, evita a água parada, tá? Se vocês querem impedir a proliferação desse mosquito, né? Ou que até mesmo ele te pique, você também tem que estar pensando em outras coisas. Então, além de água parada, vocês também têm que ter em mente o quê? Colocar telas em janelas, usar repelente, tá? Tudo isso também vai favorecer com que você não contraia a doença. Por quê? Evita com que esse vetor mosquito chegue perto de vocês, tá? Agora, vamos lá. Não adiantou, você foi picado, pegou dengue. O que a pessoa vai sentir? Febre. Tá? Então, dengue, a pessoa vai ter febre. Tá? Geralmente ela vai ficar de dois a sete dias tendo febre. É horrível. Alguém já teve dengue, gente? Ou chico ou zika? Alguém tem um relato aí pra contar? Um parente? Aí, massa. Aí, as minhas teve zika. Você teve o quê, Leo? Você lembra? Foi qual dos três? Foi dengue mesmo? Massa. Dengue, pessoal, vocês sabem, né? Olha que interessante. Dengue são quatro genes, tá? Como assim, professor? É ruim, né? Pegou muita... Deu muita febre, Leo? E... Deu petequia? Tu teve... Deu manchinha? Deu as pintinhas que a gente chama de petequia? Deu, né? Dô no corpo, né? E aí, olha só. A dengue, Leozão... E suspeitaram de dengue e borracha. Aí eu vou falar justamente sobre isso. Deixa eu só responder aqui. Só responder aqui, gente. Gente... E aí, vamos lá. Dengue, pessoal. Lembra que toda doença viral, ela tem o quê? Um gene que vai causar essa doença. Então, por exemplo, a dengue, ela tem quatro genes que codificam a doença viral dengue. Então, por exemplo, o Leozão. O Leozão pegou uma vez dengue, quer dizer que ele pegou uma dessas quatro tipos de dengue, certo? Sendo que uma delas seria a hemorrágica. Aí o que acontece? O Leozão tá aí, tranquilo, graças a Deus, ficou bem. Então, ele vai criar a imunidade contra um desses quatro genes. Aí, Leozão, o que acontece? Tem como tu pegar a dengue mais três vezes. Entendeu? Então, se você for picado pelo gene que você já tinha, você vai ter um anticorpo. Mas se você for picado pelos genes que tu não tem ainda, vai contrair. Diferente, por exemplo, da chikungunya. Porque chikungunya só tem um gene. Então, se você pegar uma chikungunya, veja, já é. Entendeu? Já não pega mais. É que nem catapora. Catapora, né, pessoal, que é a doença chamada varicela, né? Só tem um gene. É a doença viral com apenas um gene. Entendeu? Então, assim, se pegar uma vez, pegou e já tá de boa. Tá? E vamos continuar. Certo? Então, febre, muita dor também, né? O Leozão falou. Certo? E aí, tem que ter histórico. Às vezes a pessoa, ela vai lembrar, né? Às vezes não, às vezes sim. Que ela teve contato com esses mosquitos, né? Às vezes foi em algum rio ali, foi numa mata, né? Geralmente o médico, ele vai perguntar esse tipo de coisa. E aí, até vocês como cidadãos, vocês também como vestibulantes, né? Tem que estar sabendo alguns sintomas que causam a questão da dengue, tá? Então, o que ele tá falando pra vocês? Artralgia, pessoal, é dor na articulação. Cefalé é dor de cabeça, né? Mialgia é dor no músculo. Tá? Então, mialgia e artralgia é dor. Dor no músculo e na articulação. Cefalé é na cabeça. Tá? Dor retroorbital. É dor atrás do olho. Tá? Nause e vômitos, né? Você sabe o que que é. Beleza? A parte também, exantema. O que que é um exantema, pessoal? Exantema são manchas que aparecem na pele, né? Qualquer coisa que aparece na pele é um exantema. Entendeu? Então, aquelas bolinhas da catapora é exantema. As bolinhas do sarampo é exantema. E as petequias, né? As petequias, né? Do... Da dengue também, exantema. Né? Aí, assim... Vale ressaltar o seguinte. Tá? Petequia é devido ao quê? A pessoa que tá com dengue, né? Já viu que tem tipo... Ah, tem suspeito de dengue hemorrágica. Tá? A hemorragia, pessoal, ela acontece pelo fato de você não conseguir segurar o sangue, né? Ou seja, estancar esse sangue. E o que que faz estancar o sangue, pessoal? São nossas plaquetas. Tá? Então, o que estangue é nosso sangue são nossas plaquetas. Tá certo? E aí, olha assim. Olha que interessante. O sangue, ele vai estancar... As plaquetas estancam o sangue. Se a pessoa tá com dengue hemorrágica, quer dizer que... Ela pode se cortar e não conseguir estancar. Isso quer dizer, pessoal, que a gente vai ter uma redução das plaquetas... E a gente acaba, velho, aumentando os sangramentos. Até sangramentos internos. Então, é normal a pessoa com dengue ter essas manchinhas vermelhas. Na pele, mas é porque são pequenos sangramentos que a pessoa tá tendo. Olha que loucura. Né? E aí, pra se ver, né? O grau disso aí, a gente faz a prova do laço, né? O que que seria a prova do laço? Você desenha um quadrado, assim, no braço da pessoa. E aí, você vai apertando, assim, com... Com só esse negócio pra tirar sangue, vai apertando. E aí, você vai começar a perceber que vai aparecer várias bolinhas. Quando você... A pessoa que tá com dengue, pessoal, ela vai ter essas petexas, essas bolinhas, né? Essas manchinhas, que são devido à coagulação. E aí, você consegue identificar. Se tiver muito, né? Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Então, você pega aqui e vai aparecer como se fossem esses pontinhos aqui, tá vendo? Aí, a pessoa, ela vem em conta, né? Quantos que tem dentro lá e tem os parâmetros, né? Eu, tipo, adulto, ó. É 20 ou mais. Criança é 10. Tá? Muito massa, né? E aí, lembra que eu falei pra vocês, tá? A febre que vai dar ali na... Na dengue, tá? A febre do início, assim, tipo, do segundo dia até o sétimo dia ali. A pessoa dá a febre e depois ela dá a amenizar. Certo? Certo? E aí, aqui tem a pergunta, né? Do Charlie Brown, né? Quais estados brasileiros atualmente estão infectados pelo mosquito Aedes aegypti e tem focos de dengue? Todos os estados brasileiros, infelizmente. O Ministério da Saúde não dá conta de resolver isso aí, né? Aqui é só uma questão do mapa, né? De Santa Catalina. Não achei outro. Os focos aqui e tal. Da hora. E aí, assim. Vamos lá. Agora, chikungunya. Vamos começar a diferenciar. Beleza? Chikungunya também, causado pelo Aedes aegypti e tudo mais. Tá? Ele vai dar, pessoal, uma febre muito alta de início, assim, do nada. Ela vai muito rápido e vai embora muito rápido. Tá? A pessoa também, aquela mesma historinha, né? Foi pescar no final de semana. Entendeu? Aquela história. Fui pescar no final de semana, pá, não sei o quê. É isso. E aí, a pessoa também vai ter dor no músculo, dor nas articulações. Tá certo? Mas, assim, eu falo. Em relação à chikungunya, é bem mais tranquilo. Não vai ter a questão das petequias. Essa que é a diferenciação de uma pra outra. Tá? E é uma febre, assim, que vem do nada. Você viu que a febre da dengue é uma febre que vai se arrastando. Né? A febre da chikungunya, ela vem rápido, né? Ela vem do nada, assim. É um plano. Certo? Só que ela não vai ter esses sintomas de coagulação. Quem tem esse sintoma de coagulação, que dá a peteca, que tem que fazer a prova do laço. Caso pergunte na prova pra vocês, é a dengue. Tá? Agora, assim, chikungunya dói muito a articulação. Como vocês conseguem ver aqui no desenho. Tá? E zika, professor? A zika, ela dá um exantema. Que coça, assim, como se fosse um catapolinha mesmo. Você teve, asmin? Foi asmin, né? Foi o que você teve, né? Chegou a dar bolinha, assim, na pele, que coçava? Você chegou a ter conselho, assim? Teve, né? É isso que diferencia, tá? A dengue, ela não coça. Muito inchaço, né? A dengue, pessoal, a peridinha da dengue, ela não fica enxadinha. Isso! Ô, meu Deus! Não, esse deveria estar lindo, né? Mesmo assim, ó. Então, assim, gente. Imagina. Não tem quando o mosquitinho pica e não fica enxadinho? É esse enxadinho que ela tá falando, entendeu? Então, só que são várias enxadinhas dele. Isso é característico de zika. Tá? Chikungunya é muita dor na articulação. E dengue é a questão das hemorragias. Entendeu? Mas é bem enxadinho mesmo assim. É bem... E aí, coça muito, né? Assim, coça e não pode coçar. Parece que é catapora, né? Coça. Beleza? E aí, mesmo esquema, pessoal. Ó, vai dar febre. Beleza? O olho, ele pode ficar muito vermelho. Tá? Resseca o olho bastante. É só vocês lembrarem. O cara fica zika, né? Pá, o olho fica vermelho. Beleza? Vai dar também dor muscular pro caramba. Beleza? Mas o principal, né? Que até que a Yasmin tava falando. O pior é o edema nas articulações, né? Então, imagina que a mão da Yasmin deu enxadinha. Não foi, Yasmin? Às vezes o cotovelo também enche, o joelho. Foi... Tu encheu mais o que, Yasmin? Foi mão? Foi joelho? Foi o que que encheu mais? Tornozelo? Rosto? Caramba. O rosto ainda. Deve ter dado uma reaçãozinha alérgica, assim. Nas articulações, não? A mão, o pé... Não ficou enxadinho assim, não? Os dedinhos? Da hora. Parte boa que você já contraiu, né? Os anticorpos, né? Aqui, pessoal. Esse é o exantema que eu tava falando pra vocês, ó. Isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é como se fosse meio quase plano. Isso aqui, ó. Isso aqui é devido, pessoal. Isso aqui é como se fosse pequenas hemorragias, tá vendo? Certo? Isso aqui é as regiões que a gente encontra zika no Brasil. Quase tudo, né? Só não tem no Sul e no Acre. Zika também. Praticamente tudo. Não é à toa, né, pessoal? Não sei se tu sabe, mas, tipo assim, quando vocês vão viajar ali pra América Central, né? Tem a exigência de vacinas contra doenças tropicais, né? Uma das que mais pede em aeroporto é febre amarela. Então, por exemplo, tu vai pegar ali um Caribe, um Panamá, qualquer coisinha na América Central ali, ó. Eles vão pedir pra vocês uma vacinação de febre amarela, tá bom? Então, vocês vão chegarem contaminando. É mais brasileiro, galera. Pede mesmo, assim. E se não tiver tomado, manda voltar. E vamos lá. Quem são as pessoas que, sim, vai grupo de risco pra isso aqui? Tá bom, pessoal? Pessoal, cara, lactante, menor do que dois anos, por quê? Por que menor do que dois anos? A mãe, ela vai amamentar o filho dela exclusivamente até seis meses. De seis meses pra dois anos, a mãe, ela vai misturar essa amamentação. Ou seja, é uma amamentação mista. Não vai ser só leite, entendeu? E aí, nesse período, o bebê, ele é muito frágil. Por quê? O bebê, nesse tempo de dois anos, como ele ainda consome o leite da mãe, ele praticamente não tem sistema imune, né? Alguém tem irmão aí em casa, tipo, de... Ou sobrinho, enfim, um primo, que passou por um período aí de, tipo assim, três, quatro, cinco, seis anos de idade? Após os dois, assim. Mais que dois e menos de oito aí. Alguém tem um primo, irmão, alguma coisa assim nessa idade, homem? Não, não é nenhum, entendo. Geralmente nessa idade, pessoal, pra quem tem irmão pequeno ou pra vocês também. Isso, pronto. O Juan vai entender. É nessa idade, pessoal, que a criança, ela mais adoece. Assim que terminou de amamentar ali, perto depois dos dois anos ali, é um caos aí pro menino até ele conseguir construir um sistema imune, ele vai ter, tipo, sete anos de idade, seis anos de idade pra ele construir esse sistema imune dele. Então, os meninos ficam muito doentes. É a bronquite asmática, né? Sempre tem um menino que tem uma bronquite, dá uma pneumonia, entendeu? É normal rolar isso aí. É onde aparecem as doenças, aparece sapinho, aparece catapora, né? Então, a parte da vida mais comum ali de rolar isso é nesse período, né? Entre dois e seis anos ali, o sistema imune do bebê, ele cai porque ele toma a imunidade dele pelo leite. Então, ele vai começar a desenvolver os próprios dele depois que ele para de amamentar. Que parada doida, né? Tá? Idoso, pessoal, sempre, né? Idoso. Tá? Pessoa também que é hipertensa. Por que hipertensa? Porque o hipertensa, ele tem uma pressão fora do normal nos vasos dele e ele também já tem essa tendência de sangramento, né? Então, pode ser que ele tenha algum problema devido a isso. Tá? O diabético também tem... É perigoso. Certo? Esses sinais que vocês não precisam saber, né? Então, tipo assim, ó. De forma geral, o que vocês têm que saber sobre a doença? Tá? É... Dengue. O que cai pesa muito dengue é o quê? As manchinhas, né? Os exontenas. Tá? Na dengue. São quatro genes, então você pode pegar dengue mais de uma vez. Tá? Também tem a questão de, na dengue, você vai ter uma febre que demora muito tempo pra passar, entendeu? Tem os exontemas. Quando a gente pensa em zika, a gente vai ter que lembrar do olho vermelho e dos inchaços. Tá? A pessoa vai ficar mais inchada, vai ficar com o olho vermelho. Tá certo? Vai coçar a pele também bastante. E na chikungunya, o que caracteriza a chikungunya? Ela vai ter... Ah, zika não tem muita febre que tá na zika. Chikungunya tem mais febre, é uma febre mais súbita, né? E na chikungunya também lembrar que vai ter dor articular. Beleza? Febre amarela dá febre. Não? E aí, olha só, pessoal. Olha como é que é, velho. Uma mão com açúcar respondeu a 61 erro. Então, em relação à epidemia, né? De zika vírus transmitido pelo mosquito Aedes, portador da ADN, febre amarela de vírus de chikungunya, decorre, entre outros fatores, das intervenções humanas sobre o meio ambiente, o que cria habitados favoráveis para a proliferação do vírus. Na verdade, o ambiente humano, ele vai propiciar para a proliferação do vetor. Né? E aí, olha só, vamos pensar. Decorre de outros fatores da intervenção humana sobre o meio ambiente, o que cria habitados favoráveis para a proliferação desses vetores. Na verdade, o que que rola? O ser humano, lembre-se de vocês, ele chega já na real destruindo tudo. Porque, tipo assim, o que que aconteceu que demorou tanto tempo para ter zika, chikungunya, já existia, pessoal, esses vírus. Tá? O negócio aqui é que, assim, quando a gente fala de proliferação, tá? A gente tá falando aqui do viral. Certo? Que seria vírus. E aí, outra. Olha, aqui, quando a gente pega e desmata o local ali, a gente vai fazer com que os mosquitos, eles se desloquem. Tá? Eles não vão se reproduzir mais. Na verdade, a gente vai acabar matando eles, né? Quando a gente pega, constrói um prédio. Ó, vou dar um exemplo para vocês, bem clássico. Tá? Daqui de Brasília. Em Águas Claras, não sei se vocês sabem, mas tem muito barbeiro lá, né? Barbeiro, quando eu falo, né, pessoal? É o triatoma em festas, né? E aí, assim, tem muito barbeiro em Águas Claras, por quê? Antes ali era área de florestamento. A galera chegou muito rápido, quebrando tudo e construindo prédio. E aí, não dá tempo, pessoal, do inseto, ele sair de onde ele tá. Não dá tempo de fazer isso. Então, o que ele vai e faz? Ele vai e continua lá, entendeu? Não é que tem uma proliferação desse vetor, tá? O vetor, ele continua lá, ele vai fazer meio que uma imigração. Porém, com isso, a gente vai aumentar a proliferação do vírus e não dos vetores, tá? Os vetores, você sabe, os vetores é um mosquito, ó, Edson. Tá bom? Vamos para a próxima? Vamos lá. Antônio Francisco Lisboa. Quem é esse brother, pessoal? Antônio Francisco Lisboa. Fala o apelido dele, do nosso amigão. Qual o nome dele, gente? Vocês sabem? Cadê? Qual o nome desse brother, galera? É o aleijadinho! Então, vamos lá. Esteatito, ou pedra sabão, é o nome dado a uma rocha metamórfica, compacta, usualmente formada por diversos minerais geológicos, entre os quais se destacam o talco e a dolomita. Durante o metamorfismo do esteatito, elementos que podem ser incorporados aos minerais recristalizados, na maioria das vezes, na forma de substituições, pelos seus raios iônicos, valência e distribuição de carga. Alumínio pode ser encontrado em substituição ao silício e ao magnésio no talco, enquanto que o ferro e o manganês substituem o magnésio em dolomitas. Devido a sua alta condutividade térmica e baixa dureza... Pessoal, quando a gente fala de dureza, a gente fala sobre uma característica, pessoal, de poder riscar as coisas. Vocês sabiam disso? Então, por exemplo, se uma coisa... Você pega uma chave e risca a mesa, isso quer dizer que a chave é mais dura que a mesa. Vocês sabiam disso? E aí, olha que legal. Não tem como você, por exemplo, arranhar o diamante, porque o diamante, ele é... Não tem como arranhar ele, ele é o mais duro que tem. Então, o diamante, você consegue arranhar qualquer coisa. Por isso que, às vezes, a galera faz... Em filme, né? Não sei se vocês já viram, a galera tem, tipo, uma broca de diamante. Sacou? O que seria essa broca de diamante? Pô, porque o diamante, ele é muito duro. Então, você consegue fazer broca com ele, consegue fazer um monte de coisa, se você quiser arranhar as coisas aí. Tá? Muito da hora. E olha só. O nome da Pedra Sabão foi conferido à rocha pelos artistas da época, entre os quais Antônio Francisco de Lisboa, né? Ou Aleijadinho, né, pessoal? Que atualizou para esculpir os pupilos da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Tá certo? Alguém aí já foi em Ouro Preto visitar as estátuas de Aleijadinho, na praça, lá? Alguém já fez essa viagem turística aí? Tem a Praça dos Doze Profetas. Pedra Sabão em Ouro Preto, em Ouro Branco. Lá tem um turismo bem legal, sabe? E aí, você inclusive... A Pedra Sabão, pessoal, ela é bem frágil. Tá? Ela é muito... Ela é ótima de esculpir, porque ela é muito frágilzinha. Ela é como se fosse sabão mesmo, sabe? E aí, vamos lá, né? Lembrar um pouco da vida desse ícone, tá, pessoal? Aleijadinho é um cara importantíssimo aí pra gente. Então, só pra gente estar lembrando um pouco aqui sobre ele, tá? Aleijadinho, pessoal, ele viveu ali entre 1738 e 1814. Tá bom? Aleijadinho, ele é um artista o quê, pessoal? Do Barroco! E é o Barroco da onde? Minas Gerais, ué? Vou estudar pra vocês agora, né? Ouro preto, entendeu? Então, tipo assim, Aleijadinho é um artista barroco, tá? E aí, vocês lembram a influência que a gente tinha dentro do Barroco aqui no Brasil? Tá? O estilo, ele veio emigrando da Itália. Não sei se vocês lembram. Alguém fala um artista barroco aí, muito conhecido aí, na literatura brasileira? Alguém que lembra? Um artista barroco. Vai, gente, vocês sabem. O sobrenome dele é Matos. E aí? Não é possível. Aê! Valeu, Maria Eduardo. Gregório de Matos, Bob do Inferno, exatamente. Então, um artista barroco. E ícone. Tá certo? Criticava o pessoal, né? O governo em si. Vocês lembram disso aí, né? E aí, em contrapartida, a gente tinha quem ali? Em um lado um pouco mais religioso. Né? A gente teria... Isso. Amava a sociedade baiana. Padre Antônio Vieira, viu, pessoal? Então, a gente tinha... Exatamente. E aí, você pega esse contexto, então. O contexto do barroco é um contexto religioso. O aleijadinho, pessoal, ele era contratado para fazer esculturas em igreja. Tá? As esculturas em pedra sabão que a gente vê ali em Minas Gerais é da época do barroco. Muito doido isso aí, né? Época das minerações. Tá? Muito da hora isso aí. E aí, pessoal, como eu estava falando para vocês até então. Nessa época, a gente tinha ali em Minas Gerais, né? Você pensa, se estava em Minas Gerais é porque já estava rolando uma mineração. Você entendeu? Se a gente conseguiu avançar para lá, né? Já estava rolando mineração. Então, era aquela famosa corrida pelo ouro, né? E, tipo assim, olha o nome do lugar. Ouro Preto, né? Então, você pensa. Ali tinha muito... Era um centro artístico, era um centro político. Era um centro também de coleta de ouro, centro da corte. Tá bom? E aí, assim. Quais são as características principais do barroco mineiro? Tá certo? Tem essa frente bem religiosa mesmo, por ser barroco. Tá? As formas, vocês vão ver que é pouco deformado. Beleza? Depois eu vou tentar achar uma foto da Aleijadinha pra vocês verem como é que ele esculpe as paradas. Tá bom? Outra coisa também que é o seguinte. Você vai perceber que as esculturas dele, elas têm uma tonalidade meio que... É tipo um amarelo meio dourado. Depois vocês prestem atenção. Tá? As cores são cores simples, cores alegres. Então, tu vai ver sempre na vestimenta dos padres lidos, dos profetas, né? Nas esculturas, um branco, um vermelho bem vivo, um azul clarinho. Não vai ver cores assim, mas muito negativas, né? Ah, tem uma parada também que é muito legal. Tá? As esculturas dos anjos. Ele coloca também muita questão de anjo negro. É muito massa. Tá bom? Então tá aí o brother. Tá bom? Pra quem depois quer saber mais um pouco sobre a vida dele em si. Tá? Ah, aleijadinho, ele era filho de escrava. Beleza? E aí, tipo assim. Ele era, pô, mestre de obra. Você pensa, né? E aí, velho, ele começou, assim, tipo, como entusiasta mesmo, sabe? A galera viu que ele desde a infância, o cara era bom. Né? Serviço, ele manuseava com a minha mãozinha dele. E aí, tipo assim, aleijadinho, gente, era mestre de obra, filho de escrava. Você vê que, tipo assim, o cara tinha tudo pra dar errado, só que ele nasceu com essa genialidade de escupir. Tá bom? Ficou ganhando espaço no meio da arte. Tá? Vocês sabem também que aleijadinho tinha uma doença degenerativa, né? E aí, assim, dentro das obras que ele fazia, tá? Ele fazia muita coisa. Ele fazia esculturas, fazia talha, fazia a parte da arquitetura também. Então, vamos pensar primeiro nas talhas, nas talhações que ele fazia. Tá? Então, ele fazia aqui, pessoal, o retábulo todinho na igreja. Então, esses retábulos que ele fazia tudo. A talha, né? Que eles falam, né? Faz a talha todinho na igreja. Então, assim, inclusive, pessoal, em Ouro Preto, vocês conseguem visitar a praça que tem a igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? Isso em Ouro Preto. Tanto a Nossa Senhora do Carmo, como também São Francisco de Assis, né? Esse evento nas igrejas, assim, é bem bonito, assim, né? Tudo folhado a ouro, né? Bem característico de barroco mesmo. Você consegue as talhas, né? As esculturas também. Postos ali, bem interessante. A questão também arquitetônica, né? Quando a gente pensa na arquitetura, é mais a estrutura civil, né? O design dessa estrutura civil, né? Então, é esse design de igrejinha de interior, né? Bem gostosinho, assim, né? Ouro Preto aqui, pra vocês verem. Então, vocês conseguem visitar essas igrejas aí, com certeza, tá? Sempre, assim, cidade de interior. Se você já for na cidade de interior, pode ver como é que é, né? Tem uma igrejinha, né? Isso é bem comum, gente. Toda cidade de interior é isso. Tem uma igreja, o centrozinho ali. Geralmente, a igreja é o maior número no meio da cidade. Tá bom? Pensando também na parte das culturas, tá? Tá aí os doze profetas que eu tava falando pra vocês. Tá certo? Aqui, ó. Vocês conseguem visitar? Aqui são os... Dá pra perceber, né? São doze aqui, profetas. Tem uns outros lá atrás também. Tá bom? Interessante. Isso aqui é a imagem clássica, né? Isso aqui lá na cidade de Congonhas, né? A gente consegue ver essa obra da Aleijadinho. Tá? Quem nunca viu essa obra aqui, na Paixão de Cristo, né? Que doido. Que massa. Certo? Então, assim, a Aleijadinho era da onde? De ouro preto. Tá bom? Só que ele morou em Congonhas, né? Ele fez muita coisa em Congonhas, né? Em Sabará, em Rio da Esperança também. Certo? E aí, como eu tava falando pra vocês, o trabalho dele principal, ele era escultor barroco. Tá? Ele tinha toda uma ajuda também, porque ele, como eu falei pra vocês, ele tinha uma doença de generativo. Tá bom? Também trabalhava também como artesão em oficina e tal. Muito interessante. Essas partes a gente pode ir pulando. Vou mostrar mais as obras dele, tá? Aleijadinho também, aqui, pessoal. Aleijadinho. Vocês conseguem ver também aquelas casas ali no interiorzinho assim. É bem tradicional, né? Essas portas de madeira, o estilo da pintura. Essa porta que você... Antigamente era assim, a porta da sala, né? Ela já dava direto na rua, né? Antigamente eu decidi abrir a porta da sala e já cair na rua. É bem comum, assim, as casas assim, né? Essa arquitetura da época, viu, pessoal? E aí, às vezes, não pode tombar. Tá? Às vezes, essa arquitetura não tem como tombar. Tá? Então, o que é que vocês entendam? Aleijadinho em si, tá? Olha aqui. Aqui, se vocês fossem ver, ó. São poucas deformidades, né? Querendo ou não, o cara... Tinha algumas impossibilidades. Você consegue perceber que tem algumas poucas deformações, né? Que um pouco doido desse outro, esse menino tá meio estranho, né? Essa mulher também tá meio esquisitinha e tal. Mas é bem... É sucinto. Olha só. Considerando a obra de Aleijadinho, reproduzida na imagem, o texto apresentado e os vários aspectos que ele sucinta, e Biriri Bararau. 62. Na obra apresentada de Aleijadinho, identifica-se as seguintes características dos estilos dos personagens. Queixo dividido, nariz proeminente, olhos amedrontados, pupilas planas e braços curtos. Vamos olhar aqui um por um? Mas até então é isso mesmo, ó. O queixo dividido, ó. Tem demais, ó. Esse aqui dá pra ver melhor. Né? Ele tem aqui um nariz bem proeminente, isso aqui. Bem proeminente, né? Quase meio que calicato ali, né? Os olhos também amedrontados, né? Carinha. Esse bebê que tá esquisito, né? Parece meme, né? Agora o outro aqui dá pra ver que tá meio triste mesmo, meio amedrontado com alguma coisa. Pupilas planas e braços curtos. Sim, né? Presta atenção, gente. Olha o bracinho dessa mulher aqui, ó. Olha o que ela tá abraçando aqui com... Imagina, tem como vocês segurarem o bebê com o braço reto? Pensa um pouco. Tu com o braço reto segura o bebê? Aqui ela tá segurando. Depois vocês veem as leis da anatomia aí. Então, tá vendo o bracinho dela? Ela tá abraçando o bebê com o braço praticamente esticado aqui. Interessante, né? Show de bola, pessoal. Dá pra anotar ali? Dá, né? Então, aqui, ó. 62, certo. 63. Para que seja possível a incorporação do ferro e manganês na escultura da dolamita durante o processo de metamorfismo, é necessário que esses metais estejam em suas formas cationicas trivalentes. Bom, vamos lá, pessoal. Ferro e manganês. Vamos ver. Ferro e manganês. Na estrutura da dolamita. Vamos ver aqui, ó. O dolamita. Tá aqui o manganês. Então, ó. Para que seja possível a incorporação de ferro e manganês na estrutura de dolamita durante o processo de metamorfismo, é necessário que esses metais estejam em suas formas cationicas trivalentes. O que significa um cation trivalente, pessoal? Seria a forma deles mais 3, né? Só que assim, vamos lá, tá? Por exemplo, aqui tem o manganês, né? Vamos achar o manganês pra vocês verem. Vamos mostrar pra vocês negócios. Ali tinha o magnésio, perdão. Passei demais aqui, peraí. Ah, cadê essa tabela? Tá lá em cima, né? Tá lá em cima. Ah, gente. Ah, foi. É porque não tava carregando, velho. Tava batendo aqui. Show. Valeu, gente. Então, agora sim. Tá só pra mostrar pra vocês aqui. Ele falou do ferro e do manganês. Os dois, eles são o quê? Metais de transição. Né? Olha só. E aí, só pra vocês diferenciarem também o parado, tá? Ferro mais 2 e ferro mais 3. O ferro mais 2 pro mais 3, né? No mais 3, o que é que acontece? Ele acaba perdendo mais um elétron. Tá bom? E aí, normalmente, é quando ele entra em contato com o oxigênio, tá? Então, se o ferro mais 2 entra em contato com o oxigênio, ele vê o ferro mais 3. E aí, nessa que ele se transforma do mais 2 pro mais 3, o que é que vai rolar? Ele vai dar elétron com o oxigênio. Sacou? E aí, em relação à cor, ferro mais 2, pessoal, ele vai ser vermelho, tá? Vermelho e alaranjado, que é a cor do sangue, por exemplo. E o ferro mais 3, ele vai ser mais preto pra marronzado. Que é mais a cor da casquinha do machucado. Que é depois que esse sangue nem tem contato com a atmosfera e oxida, tá? Então, assim, pra gente incorporar um no outro, né? Realmente. Não seria o cátion trivalente aqui, né? Necessários que esses materiais sejam suas fórmulas catiônicas trivalentes. Aqui, na verdade, vamos lá, né? A adolamita em si, ela tem aqui o carbonato, tá? Tem dois carbonatos. Cada carbonato, não sei se vocês lembram, mas tipo assim, ó. A gente vai falar que é o... Mais um, né? Porque, tipo assim, o ácido carbônico... Como é que é o ácido carbônico? H2, CO3, né? Se ele liberar 2H2, o H, ele é mais 1, só que eu tenho 2 que vai ficar mais 2, né? Então, CO3, ele tem que ser o quê? Menos 2, tá? E aí, por isso que ele coloca aqui, ó, por exemplo, o cálcio... Só que eu tenho 2 deste menos 2, né? Aqui, ó, CO3, 2. Então, eu tenho 2CO3 com menos 2. Aí, ele coloca aqui, ó, o cálcio. O cálcio, por isso que ele é mais 2, né? Então, o cálcio, ele pode se juntar aqui de boa, porque ele é mais 2. Só que a gente precisaria de mais 1 com menos 2, pra tá ligado? Que no caso aqui seria o magnésio também, né? O magnésio também é mais 2. Certo? E agora, que loucura, né? Se você vem aqui, ó, pra colocar na estrutura da dolomita, tá? No caso, teria que ser um cátion divalente, né? Que nem o cálcio magnésio, e não o trivalente. Que nem ele colocou de ferro e manganês, né? Tá? Porque o ferro e manganês, se a gente for usar o trivalente, não vai dar certo. Ele tinha que ter colocado aqui o quê? Bivalente. Vocês entenderam por quê, pessoal? Olha só. Os elementos que se ligaram ao carbonato, é o cálcio e o magnésio. Cálcio e magnésio, vocês podem ver aqui no finalzão, ó. Mas não faz não. Olha lá. Aqui vai ser, ó. Magnésio e cálcio. É mais 2, ó. Lembra que aqui é mais 1. E aqui é mais 2. Por isso. Tá? Então, vamos lá. Cadê a questão? Aí. Então, 63 tá errado. A dolamita pode ser preparada em laboratório por meio da reação de neutralização total dos hidróxidos de cálcio e magnésio, com ácido sulfúrico. Então, vamos lá. Ela pode ser preparada em laboratório por meio da reação de neutralização. Pessoal, na reação de neutralização, a gente vai estar juntando um sal, mais uma base. Então, vamos lá. Só pra gente lembrar, né? Tá? Reação de neutralização, né? O que a reação de neutralização faz? É quando a gente tem um ácido, mais uma base, mais uma base, e a gente vai formar o quê? A dolamita não vem, não. Aí. Sal, mais água. Tá? Então, assim, vamos lá. A dolamita, pessoal, ela é um sal, pô. Como é que eu sei que é um sal, professor? Porque ela é uma junção de cátions e ânions, né? Ou seja, ela faz ligação iônica. Né? Acabei de mostrar pra vocês aqui, ó. Os ânions, né? Os carbonatos, os cátions, magnésio, cálcio, tá? Então, ele pergunta o seguinte. A dolamita, ela pode ser preparada por meio da reação de neutralização dos hidróxidos de cálcio e magnésio com ácido sulfúrico. O errado aqui é só esse sulfúrico, né, pessoal? Porque qual que é o ácido que ele usa aqui pra fazer essa reação acontecer? Que eu até mostrei pra vocês aqui. Fala aí pra mim, Samuel. É o carbônico. Tá? Ó, não tem como ser sulfúrico, pessoal, que é carbônico. Professor, eu precisava saber a reação todinha pra responder esse item. Não, tu pensa um pouco. Tu sabe que sulfúrico tem S, né? De enxofre. Né? Então, se não tem nenhum S ali, como é que o ácido sulfúrico vai formar? Não tem jeito. De qualquer forma, deixa eu mostrar a reação pra vocês aqui. A reação de formação da dolamita é o seguinte, tá? A gente vai ter tanto o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, tanto também o de magnésio, droxido de magnésio, tá? Como também o ácido carbônico, né? H2CO3. Tá? Então, assim, a gente pode liberar aqui o carbonato. pra eles estarem reagindo. Obviamente, eu vou estar formando água aqui nessa reação, mas também vou estar formando, né, o meu CaMgCO3, que a gente chama de dolamita. Tá bom? E vamos lá. 64, então, está, pessoal, errado. O raio do íon magnésio presente na estrutura do talco é menor do que o raio do seu átomo neutro correspondente. Vamos lá. Esse magnésio daqui do talco, pessoal, ele é um magnésio que está como? Ele está em forma iônica, ou seja, mais 2. O que significa essa forma dele, iônica, mais 2? Significa que... Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui está o magnésio no seu estado normal. Se o magnésio vai ficar mais 2, o que vai acontecer com ele? Se ele ficar mais 2? Ele vai perder 2 elétrons. Se o magnésio que tem 12 elétrons e 12 prótons, ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com quantos prótons e quantos elétrons? Vai ficar com 12 prótons e 10 elétrons. Ou seja, ele vai ter 2 prótons a mais. Por isso que ele é mais 2. Em termos de raio, eu quero que vocês lembrem o seguinte, tá? É só você pegar aqui o elemento e sair voltando com ele. Então, se o magnésio era 12 e perdeu 2, ele vai pro neônico. E aí, em sentidos de raio, a gente sabe que o neônico é maior do que o magnésio. E aí, vamos estar lembrando também um pouquinho sobre tabela. Vamos lá. Fazendo uma revisãozinha sobre tabela periódica. Primeiramente, pessoal, a tabela que a gente estuda, existem vários modelos. Existe o modelo das oitavas, existe o modelo do parafuso. Mas o melhor modelo que tem, que é o que a gente usa até hoje, é qual? O modelo de Benda EF. Para isso, pessoal, ele acaba dividindo os elementos químicos em famílias, que tem as mesmas características ali entre elas. E aí, por meio dessas leis periódicas formadas por ele, a gente consegue definir hoje as nossas famílias queridas da tabela periódica. Vai lembrar, pessoal, também o seguinte, família ou grupo, a gente está se relacionando a colunas. Linhas ou períodos, a gente está falando também das camadas. Então, período, linha ou série é a mesma coisa. E aqui, no caso, família, grupo ou coluna, a gente está se referindo na mesma coisa. Tá bom? Outra coisa que você vê que é bom a gente estar sabendo desde o início é o seguinte, elementos do primeiro período, ou seja, da primeira linha, eles têm apenas uma camada no átomo dele. Só tem uma camada eletrônica. Elementos que estão no segundo período, ou seja, na segunda série, eles vão ter duas camadas. Elementos que têm três períodos, têm três camadas. Elementos que têm quatro períodos, têm quatro camadas. E por aí vai. Numa dessa, pessoal, ao todo, a gente vai ter quantas linhas? São sete. Ou seja, os átomos em si, eles vão até sete linhas. Tá? Lembra dessa parada aí? E aí, pessoal, dentro do sexto período, do sétimo período, a gente vai encontrar os grupos dos lanternídeos e dos actinídeos. Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então, só pra vocês verem aqui, ó. Dentro do sexto período, do sétimo período, a gente vai encontrar aqui, como se fosse um linkzinho, né? Pra gente estar mostrando pra vocês os lanternídeos e os actinídeos. Eles têm esse nome, pessoal, justamente pelo primeiro elemento, né? Observe a distribuição eletrônica, tá? Então, olha só. Por exemplo, e quando a gente fala de línus powering, eu quero que vocês lembrem sempre daquela questão da distribuição dos subníveis, tá? Então, vocês sabem que de subnível existem quatro tipos de subnível. Existe o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Sendo que o subnível F, ele tem dois elétrons, ele cabe dois elétrons, tá? O subnível P, ele só cabe seis, tá? O subnível D cabe dez e o subnível F cabe 14, tá bom? Quando a gente pega, por exemplo, o elemento lítio e a gente faz a distribuição de línus powering pra ele, a gente consegue identificar aqui, ó, um S2 e dois S1. Ou seja, o lítio, ele só tem três elétrons, tá? Esses elétrons, eles vão se distribuir nessa camada de acordo com o subnível. Nesse caso, qual que é a conclusão que a gente chega? O lítio, ele vai ter duas colunas, ele tem duas fileiras, porque aqui, ó, S, aqui é um, dois, né? Ele tem duas linhas, tá? Sendo que a primeira camada, ela tá lotada, na primeira camada só cabe dois elétrons e na segunda camada só tem um. Ou seja, ele vai ter duas camadinhas ali, a K e a L, certo? Quando a gente pensa no carbono, por exemplo, o carbono tem massa 6, vocês vão simplesmente pegar esse valor 6, ou massa não, perdão, o número atômico 6. Vocês vão pegar esse valor do número atômico que é 6, tá? E jogar no subnível e fazer essa distribuição, certo? Deixa eu ver aqui no chat, vocês lembram o pessoal de Linus Pauling? Não, é, calma, é, é, calma, a gente vai estar falando aí, da energia, vocês lembram, né? Show. Boa, calma, é isso aí, calma, vai pensando aí, vai chegar esse momento, vai chegar. Tá? Então, o carbono aqui, vai lembrar, a gente vai fazer a distribuição de Linus Pauling nele, né, um S2, dois S2, dois P2, e a gente vai ver aqui que ele vai ter duas camadas, sendo que na primeira camada a gente só tem dois elétrons, na segunda camada a gente vai ter quatro elétrons, tá? O neônico, como a gente estava até falando do neônico agora, né, todo o gás nobre, pessoal, eles vão fechar a camada, a última camada deles, exceto o hélio, tá? Com oito. Então, o neônico, ele vai fechar o hélio com oito, tá? E aí, já responde uma das perguntas que eu ia fazer pra vocês. Por que que o magnésio, ele vai tender a dar dois elétrons? Pra ele tentar se equilibrar e ter os oito elétrons na última camada, que seria o octeto dele. E aí, quando ele perde esses dois elétrons pra conseguir chegar a um equilíbrio, ele acaba se parecendo muito com o neônico e em relação ao número atômico fica igual. Tá? E aí, eu vou lembrar disso aí, pessoal, elementos que são do mesmo período, eles possuem o mesmo número de camadas, tá? Se os elementos forem da mesma coluna ou grupo, ou, enfim, chamam de família, eles vão ter características iguais. Entendeu? Por estar na mesma coluna. Tá? Características semelhantes. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Tanto o berílio quanto o cálcio. Tá? O berílio e o cálcio são pertencentes à mesma coluna, sendo que o berílio, ele é o segundo elemento, né, dos metais alcalinos, terrosos, e o cálcio é o quarto elemento dos metais alcalinos, terrosos. Tá? Então, só pra gente estar lembrando, tá? Grupo 1 ou 1A, a gente vai chamar eles de metais alcalinos, tá? Grupo 2 ou 2A, a gente vai chamar de metal alcalino terroso. Grupo 16, né, que aí já vai pulando lá, né, a gente chama de calcogênios, o 17, halogênios, certo? Quando a gente pensa ali no grupo 3, né, o grupo do boro, o grupo 4, o grupo do nitrogênio, o grupo 5, o grupo do carmônio, né, aí 6 e 7 já tá aqui, né, calcogênio e halogênio e o 8, gás 9, né? Então, aqui a divisão que eu tava falando pra vocês, metal alcalino, metal alcalino terroso. Todos daqui do meio são metais de transição, tá? Família do boro, a gente vai chamar de família do grupo do boro, família do carbono, a gente chama de grupo do carbono, e família do nitrogênio, a gente chama de grupo do nitrogênio. O primeiro elemento aqui dos calcogênios, né, não tem muito a ver mais com o nome, né, a gente vai chamar os calcogênios calcogênios, no caso aqui é o oxigênio, né, o primeiro e os halogênios do primeiro elemento é o fluo, tá? Então halogênios e calcogênios e aqui, pessoal, em último a gente tem os gases nobres, tá? Os gases nobres, vale lembrar que eles sempre vão ter o octeto ali bem preenchido, tá certo? Vamos lá. Outra coisa que eu me quero amar é o seguinte, o que eu tava falando pra vocês, das características, tá? Aqui, como vocês conseguem ver, ó, o sódio, o potássio, o bídeo, todos esses elementos são da primeira coluna, ou seja, são metais alcalinos, tá? De forma geral, o que essa família faz que eu tô falando pra vocês? Se for a primeira coluna da tabela periódica, pessoal, ali, lítio, sódio, potássio, né, a tendência é que eles vão fazer o quê? Eles têm um elétron na última camada, eles tendem a dar esse elétron, tá? Então metal alcalino tende a dar elétron. Metal alcalino terroso, ele tende a dar dois elétrons, e aí vale muito a pena vocês estarem sabendo os principais metais alcalinos e metal alcalino terroso, hein, pessoal? Tá? Pulando lá pra 3A, né, a gente vai ter a família do boro, tá? A característica final, assim, da família do boro é ter 3 elétrons na última camada, tá? Embora faz isso, gás faz isso, tranquilo. A família do carbono, tá certo? A família do carbono tá dizendo, 4 elétrons na última camada, perfeito? Lembrando que o carbono tem outras propriedades também, não só essa, tá certo? Nitrogênio também, agora que a gente evoluiu, são 5 elétrons na última camada, oxigênio são 6, o flúor, né, que são os halogênios, é 7, e todo o gás 9 são 8 elétrons, exceto o L, que eu falo pra vocês que o L é 2, tá bom? E olha só, pra só pra gente praticar um pouco, né, entre os pares de elementos químicos apresentados, o par cujos elementos têm propriedades químicas semelhantes é. Então, pessoal, pra ser semelhante, eles têm que ser da mesma coluna, né, no caso aqui, ó, cálcio e magnésio, mesma coluna, tá? agora deixa eu mostrar pra vocês algumas propriedades aqui, rapidinho. Deixa eu ver se tem as propriedades. Também queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. Vou parar pra vocês tentar prestar atenção o seguinte, pra quem lembra de Linus Pauling, tá? Todo elemento da coluna 1A, que é metal alcalino, vai sempre terminar com S1, tá? Então, todo mundo que termina em S1. Então, às vezes ele deu elemento ali, eu sei que na prova tem tabela, fica mais fácil, mas se não tivesse, às vezes você pode usar até a tabela pra você conseguir montar ali qualquer último elemento de Linus Pauling, tá? Ajuda muito isso aí. Então, saibam dessa artimanha, coluna dos metais alcalinos, tá? A gente vai ter liberação de um elétrico e aqui é sempre terminação S1. Tá? E aí, por exemplo, se eu tiver na terceira coluna, minha terminação vai ser 3S1, entendeu? Segunda coluna, a gente vai terminar sempre com S2. Tá? Então, S1 e S2, sendo que S1 metal alcalino e S2 metal alcalino e terroso. Os metais de transição externos, tá? Eles vão ter aqui a terminação em D. Se vocês forem contar que vocês vão perceber que são 10 colunas e o subnível dele vai de 1 até 10 mesmo. Tá? O P, né, se vocês forem observar sobre o orbital P, o P só tem 6 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o P também tem 6 lá. Então, a gente vai fazer aqui, P1, P2, P3, P4, P5, P6, sempre um gás 9. Tá? Aqui embaixo a gente vai ter também o flúor, tá? O flúor, o F, que é o subnível F e no subnível F a gente vai ter 14 elétrons, tá? Dentro desse subnível, sendo que aqui a gente também tem os respectivos, tá? E lembrar também sempre de contar que as colunas, tá? Isso só não vai dar certo se isso for um metal de transição. Então, como eu estava dizendo para vocês, se vocês pegam aqui um elemento qualquer que está aqui na quarta linha na coluna tal, aí tem como você saber, pô, qual que é a dele. Já mostro para vocês ali como é que faz isso. Então, B aí. Acho que ele é pôr, já era isso mesmo, tá? De propriedades aqui, gente, é rapidinho. Prometo. Propriedades que eu quero que vocês lembrem, das propriedades, tá? Raio atômico, pessoal. O raio atômico, ele vai depender primeiramente da camada, tá? Então, quanto maior for as camadas, maior o raio, isso é óbvio, tá certo? Ou seja, a gente não vai aumentar os raios de cima para baixo, então vem descendo e vai aumentando, né? Olha que louco aqui. E aí, pessoal, a gente consegue notar também o elemento em relação ao seu respectivo íon, né? Olha lá, sódio normal, sódio iônico, pá, né? O iônico normal, vai comparando aqui. E aí, isso aqui, a gente chega a que sim de conclusão. Então, o número de camadas é importante para o raio? Sim. Mas o número de prótons também, o número de elétrons, ele é importante para fazer uma contração. Por quê? Se a gente estiver dentro da mesma linha, todo mundo tem as mesmas quantidades de camadas. O que vai diferenciar? Se vai ter mais ou menos elétron, tá? Então, se você tem um átomo ali que eles estão na mesma linha, só que um tem mais elétrons do que o outro, deixa eu pegar um exemplo aqui qual que é genérico. Então, por exemplo, aqui, eu vou comparar o raio do nitrogênio e do oxigênio. Vocês conseguem ver que os dois estão na mesma linha? O que a gente vai fazer para mudar isso aí, tá? Como eles estão na mesma linha, sempre o que tem menos elétron, no caso aqui, o nitrogênio, ele vai contrair um pouco menos, ou seja, ele vai ser atraído um pouco menos para o núcleo, em relação ao fluo e o oxigênio, que vai ser atraído mais para o núcleo. a gente vai ter uma pontação ali, tá? Por isso que o sentido do raio, ele vem de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Quando a gente pensa em energia de ionização ou potencial de ionização, tá? Isso seria o que, pessoal? É uma energia necessária para a gente arrancar o elétron, né? Não estava falando com vocês agora por aquela questão de, tipo assim, o oxigênio, ele é um ótimo arrancador de elétrons, então ele oxida bem as coisas, né? Faz os outros oxidarem, ou seja, faz os outros darem elétrons para ele, o oxigênio faz isso, né? Então, existem elementos que são potencialmente já levados a isso, tá? E aí, no caso, pessoal, lembrar que ele segue o sentido do hélio, tá? Então, tipo assim, segue o sentido contrário do raio atômico que vocês vão ter o quê? O sentido da, do potencial de ionização ou o poder de ionização, tá bom? Então, geralmente, pessoal, o que acontece? Elementos que são mais negativos, né? Fluor, oxigênio, nitrogênio, né? São eletronegativos, eles têm uma alta capacidade, né? De arrancar elétrons. Eu quero contar com vocês do oxigênio e tal. Então, quando ele tem essa capacidade de arrancar elétrons, cabe que aqui é energia de ionização, tá? Que é a chance de virar o híron. Deixa eu ver. Sentido contrário do raio, né? Da direita pra esquerda, de baixo pra cima. Tá? 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 Outra coisa também, a afinidade eletrônica, né? Ou a eletroafinidade. Existem também elementos que têm atração por esses elétrons. Isso que eu estava falando pra vocês. Tá? Então, existem elementos que têm atração por elétrons. Quem são esses caras? Os eletronegativos. E aí, o sentido que é o mesmo. Tá? Ah, adivinha só, eletronegatividade, mesmo esquema, ó. Tá? Vai lembrar, né, quem são os mais eletronegativos da tabela, né? Só lembrar, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ou seja, fluoroxigênio e nitrogênio, né? Fui ontem no clube, né? Clube sério, né? Claro. Briguei, bromo, né? Iodo, saí, chove, fui correndo, carbono. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tinha mais aqui. Carater metálico, essa é boa, né? Aí é pro lado dos metais, né, pessoal? Tá? Carater metálico que a gente fala é mais a questão da eletropositividade, tá? Então, ele é mais eletropositivo pro lado de lá. Show? Densidade também, vocês sabem que densidade é massa por volume, certo? Então, tipo assim, se eu pego e aumento a densidade, tá? A gente tá reduzindo o volume, o volume seria ao contrário disso. Então, se a densidade ela tá pra dentro, assim, o volume vai mais pra fora, tá? Então, tipo, a ebulição também é muito variada, isso aqui não precisa estar sabendo, não? Tá? Então, mais que vocês precisam saber, energia de ionização, raio atômico e... e é isso aí. Vamos lá, agora que responder, né? O raio do íon magnésio presente na estrutura do talco é menor do que o raio do átomo neutro correspondente. Vamos pensar, pessoal, ó, o íon de magnésio, ele não vai estar bem aqui no lugar do neônio? O neônio tem duas colunas e o magnésio mesmo tem três. Quem é maior? O magnésio neutro, que ele tem que estar na terceira coluna ou estar na segunda, o magnésio iônico, né? Então, o iônico, o magnésio iônico é menor do que o magnésio neutro? Sim, ele é menor. Porque ele vai perder os elétrons e ele perde um camado ali. Tá? Então, que certinho. Certo. A concentração da atividade mineradora, principalmente no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, apresenta uma contradição. Se, por um lado, as empresas mineradoras geram empregos e impostos para os municípios mineiros, por outro, representam diversos riscos de desastres ambientais e sociais decorrentes da produção de rejeitos poluidores, como o Museu de Mariana e Brumadinho. No caso aqui, certo, né? Não tenho nada a discordar, não. Certo? Certinho. Considerando-se as propriedades do esteatito mencionadas no texto, é correto afirmar que ele é um material que pode ser facilmente, tá, pessoal? Vocês viram lá que ele apresentava uma baixa dureza, né? Vocês viram falando da questão? Se ele tem uma baixa dureza, quer dizer que ele tem um alto risco de ser o quê? Ele pode ser facilmente o quê? riscado, porque a dureza dele é baixa. Se ele é pouco duro, ele é facilmente riscado. De boa, people? Sei, tranquilo? Galerinha, deu pra entender? Suave. Então, pessoal, assim, não vai dar tempo de eu continuar aqui, então a gente vai continuar depois a partir dessa questão aqui de matemática em diante. Tá certo? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida? Se vocês querem perguntar alguma parada aí? Tá tranquilo? Samuelzão, Giovanni, Julião, tá de boa? Maria Fernanda e Maria Eduardo, é de boa, né? Perfeito, então, né, pessoal? Gente, brigadão pela aula de hoje, tá? Eu vou estar encerrando, então, tudo aqui. Quem quiser assistir uma aula de biologia aprofundada aí, 19 horas, tá convidado demais. Pronto. Quais são os elementos de transição? Boa. Gente, quem são os elementos de transição? É todo mundo aqui do meio, viu, Giovanni? Esses a gente vai chamar de metais de transição. Lembra que eu mostrei pra vocês lá o metais de transição internos, metais de transição externos. Professor, não fala muito deles, não? Metais de transição, a gente vai usar muito na eletroquímica aqui, o ferro, o manganês, o cobre, o níquel, tá? Mas como eles são de transição, eles não têm características definidas. Então, olha assim, como eles não têm muita coisa definida, na hora só de definir o raio, é a mesma regra, tá? Sim, vocês definem o raio. O tamanho do raio que você fala, tem como você comparar um com o outro, entendeu? O tamanho do raio, não, 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 não. Nem precisa saber numericamente. Não, 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 não. Só precisa saber se um é maior que o outro, tá bom? E aí, Giovanni, olha só, elementos de transição são esses aqui, é porque eles ficam entre essa coluna e essa. E aí, a gente vai ter algumas características aqui. Você viu que eu fui falando as características de cada coluna? E no de transição, eu pulei. Por quê? Porque, assim como eu falei lá no início, o ferro, por exemplo, ele pode ser às vezes mais 2, às vezes mais 3. Então, ele muda, ele transita nisso. Às vezes é mais 2, às vezes mais 3. Olha que louco. O ferro, o manganês e tal. Agora, o lítio, o hidrogênio é sempre fixo. Por isso que a gente não falou das características de transição. Sacou? ali vai ser variado. Mais 2, mais 3. De acordo com a necessidade, ele vai acompanhando o NOX. Sacou? Deu para entender, Gil? Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, hein? Top. Então, pessoal, obrigadão, tá? Estar encerrando a aula aqui para vocês hoje. Tá certo? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem lá, é só me chamar. Beleza? E eu que agradeço. Obrigado, Maria Eduardo. Obrigado, Andressa. Valeu, Samuel. Obrigado, Leozão. Valeu também, Juan. Parabéns. Marcia e Juan, por ter vindo aí. Bacana. Tamo junto, viu? Valeu, Julião. Valeu, Lívia. Falou, galera. Tamo junto, viu? Até a próxima aí. Abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.